Boa tarde. A geladeira do meu sonho é essa. Não vou poder levar. Ela já tá 9.304... 309, né? 9.310. Mas eu não vou poder levá-la. Então eu me conformei com essa aqui. Ó. Geladeira Continental, né? Não, não, gente. Não foi ela. Foi ela. É Continental, né, mãe? Tá aqui, ó. Ela tá no valor de 3.394. Só que eu pago o freio pra pessoa levar. 60 reais. Então essa... Ir pro 3.400 e pouco. Tá aqui. Ó como ela é. Né? E aqui, onde bota as carnes, ela é o quê? Forte e frio, né? Não cria gelo. Tá aqui. Aí tem as bandejinhas pra botar ovos. E aqui, gente, até grande, ó. A bandeja. Tá boa. Dá pra mim. Tá bom demais. Ah, ela abre assim, né? Ó. E abre a gaveta, né? Então tá bom. Tudo de plástico, né? Agora é vidro aqui. Né? Isso aqui é vidro. É, tá bom. Isso aí é pra quebrar o galho, né? Tô feliz. A gente tudo tem que dar glória a Deus por tudo nessa vida. Né? Sonhei, fiz projeto, mas não foi possível. Também não vou chorar, nem ficar triste. Se Deus quer me dar isso daqui de presente, vai ser é. E eu recebo de todo o coração. Muito grato a Deus. Obrigada, Senhor. Vai ser é. E eu só tenho a louvar a Deus por tudo. Aí tem várias geladeiras, né? Pronto, gente. Ficou naquele lado. Né? Pronto. Aquela ali, bem bonitinha. Jesus me deu. Obrigada, Senhor. Tenho nem palavras. Aqui a loja é essa. Ó. Magazine Luiza. Eu sempre gostei de comprar aqui, gente. Sempre. Sou bem recebida. Né? Tudo bem direitinho, tudo organizado. E uma boa tarde pra vocês.